Vamos ao noticiário internacional, particularmente as eleições americanas, elas estão bastante interessantes. Donald Trump provocou um novo furor nessa campanha eleitoral, desta vez o furor virou-se contra ele mesmo. Trump entrou num duelo verbal com uma família de muçulmanos que perdeu o filho, um capitão, na guerra do Iraque, lutando pelos Estados Unidos. Vamos ao Viva Nova York com o Jorge Pontual. Pontual, boa noite, acho que não há dúvidas nem discordância entre você e eu sobre o fato de como o Trump consegue capturar manchetes, consegue cativar as atenções, mesmo as negativas, mas desta vez, posso falar em espanhol, pontual? Se le fue la mano, está sendo criticado pelos próprios colegas republicanos. Boa noite, William, é isso mesmo. Não é a primeira e não será a última vez que Trump dá uma mancada dessas. E sempre as pessoas de bom senso dizem, desta vez ele está perdido, mas ele dá a volta por cima, porque seus eleitores não se importam. Será que agora finalmente Trump passou dos limites? É o que parece. O senador John McCain, herói da guerra do Vietnã, de quem Trump debochou por ter sido capturado pelo inimigo, disse que a candidatura pelo Partido Republicano não dá ao bilionário licença para difamar os pais de um herói morto no Iraque. Outros senadores republicanos também condenaram Trump. Até o presidente Obama tirou uma casquinha e atacou o candidato republicano numa reunião com veteranos. Os aliados de Trump o criticam com razão, mas agora é tarde, não podem romper com cabeça de chapa. Se fizerem isso, correm o risco de não se reeleger em novembro. Outra má notícia para Trump. Hillary Clinton se beneficiou da convenção do Partido Democrata na semana passada e deu um salto nas pesquisas. Agora ela está sete pontos à frente dele. Faltam menos de 100 dias para a eleição, mas é tempo suficiente para que Trump se recupere, como se recuperou antes. Ele é que nem gato. No Brasil dizem que gato tem sete vidas. Aqui nos Estados Unidos são nove. Quantas vidas terá Donald Trump, William? Muito obrigado, Pontual. Boa noite para você em Nova Iorque.